Estou conversando com a Márcia Silveira, que está feliz pelo último evento e tem um convite para fazer. Eu quero agradecer a todos que participaram nesse último sábado do nosso pedágio solidário. Quero agradecer a todos os voluntários que participaram com a gente nesse pedágio, que estiveram nos vários pontos da nossa cidade. E também você, da comunidade, que contribuiu de um modo ou do outro, através de um valor que você deu ali para o nosso voluntário, ou também através do PIX. E você pode continuar contribuindo ainda através do PIX. E eu estou curioso pelo passeio. Como vai funcionar? Quando vai ser? Que passeio é? Então, temos aí no dia 27 de outubro o nosso passeio ciclístico. É o nosso primeiro passeio ciclístico da Rede Feminina. Vai ser na Via Verde. Então, eu convido você, traga a sua família e venha participar com a gente. A partir das oito e meia, a gente já vai estar lá para estar começando. Vai ter várias atrações. Pode estar entrando nas redes sociais da Rede Feminina. Facebook, Instagram, que lá está toda a programação do nosso Outubro Rosa. Aqui na Rede Feminina também tem o Bazar, né? Sim, a gente tem o nosso brechó aqui com roupas com valor pequenininho, para homens, para mulheres, infantil. A gente aceita a doação também. E você, venha para cá, venha conhecer o nosso brechó. Você vai estar adquirindo e vai fazer a diferença também para a Rede Feminina. Vai estar contribuindo com a gente.